Fala galera do canal, aqui Kifaradre Games, é o seguinte galera foi revelado aí a data do upgrade que está chegando por Insurgents para todas as plataformas, Playstation, Xbox e PC, resumindo para vocês, dia 16, segunda-feira agora, vai chegar um upgrade por Insurgents, ok? 16 de maio pessoal, o que foi resumido galerita, é o seguinte, rebeldes escaparam das celas da prisão da Mabarak, cabe a segurança de recuperar os controles ou enfrentar a sua morte final durante o mortinho que se seguiu, certo? Então prepare-se para a operação Clash Hose e disponível em todas as plataformas de ID6 de maio de 2022, certo? Foi revelada a data, lembrando que foi revelado mais duas coisas aqui, que seria essa daqui, do game, essas que impaga aqui, os Insurgentes, e mais uma arma branca aí revelada aí, pensei que a última coisa revelada aí, eu pensei que seria um modo novo, mas me confundi aí, só resumindo, uma arma branca, certo? É, chegando no game aí, uma skin paga por Insurgentes, outra skin paga aí por Seguranças, Skins, ah, é, pele de arma, né, skin para as armas aí por, dos Insurgentes, que é a firma de carbono, que é muito bonita, achei muito top, essa também pele de arma ser camuflada por Seguranças, skin grátis por Insurgentes, skin grátis por Seguranças, uma Shotgun, a KS-23, quem quiser saber como que ela é, o detalhe dela, a ação dela, como que ela é na vida real, vou deixar fixado no link, na playlist aí, no kart, nas talas finais, uma playlist, que tudo vê nesse game aí, ok? Nessa atualização, e lá tem um vídeo mostrando a arma aí, a ação dela na vida real, que ela é brutal, essa Shotgun, a KS-23, a bala dela é monstro, é brutal demais, e essa daqui, a KS-G, uma arma nova também por Seguranças, uma Shotgun também, que, mano, cabe muita bala nessa arma, vejam o vídeo lá, vejam o vídeo dessas duas armas, pra vocês ver como que é a ação da arma, e como que o bicho é brutal, certo? E a imagem também tá no novo mapa do game, a prisão, e já já vocês vão ver o trailer aí, da prisão, que tá bem detalhado, tá bem bonito, E aí, então, galerinha, foi revelado tudo que foi vindo no Supergate, agora dia 16, na segunda-feira, semana que vem, né, de maio, Então, deixando um comentário que vocês acham aí, sobre o Insurge de Sunstorms, o que o jogo tá precisando, onde vocês estão jogando, como é que tá o jogo, a plataforma de vocês, qual console vocês estão jogando, se estão jogando PC, antiga geração de Playstation, novos de Xbox, PS5, etc, show? Então, quem quiser adicionar na Xbox Live, vou deixar tudo fixado nos comentários, bilhete de plataforma, streamer, game tag, também quiserem adicionar no Xbox, certo? E o que esse jogo tá precisando mesmo, do meu ponto de vista, seria um crossplay entre Xbox e Playstation. Tchau, o PC de fora, porque o PC por esse jogo aqui, se ela tá há muito tempo já no ramo, não vai muito sentido, mas entre consoles, ele seria muito bom, interessante, show? Então, vai te abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, fiquem com o trailer do novo mapa aí, forte abraço e comenta o que vocês acharam aí, e segunda-feira tamo de volta aí com o Insurjet Samson, valeu e fui! Fique! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL